O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Giquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é dia 4 de abril. O título é Mudanças. Leitura Bíblica, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9. O destaque está em Salmo capítulo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Mudar faz parte da vida. Nasceu, começam as transformações. Muda-se de localidade, residência, trabalho, escola, pintura de um quarto, móveis, etc. Por mais modificações que haja, sempre tem algo mais a fazer. Se tentássemos contar quantas alterações já enfrentamos na vida, ficaríamos loucos. Talvez mudar de residência seja o que dá mais trabalho, porque as providências são muitas. Tem de separar, carregar, descarregar e reorganizar. É preciso fazer estudos prévios, relacionados a custo-benefício, localidade, tamanho, vizinhança, segurança, lazer, etc. No que tange a estudos, verifica-se a quantidade de vagas e qualidade do ensino. Tudo isso e muito mais faz parte de redirecionar a vida, até mesmo opiniões da família, de amigos e do pastor. Sou da época em que, quando alguém ia tomar qualquer tipo de decisão que alterasse sua vida, colhia todas as informações necessárias e nunca deixava de lado a opinião baseada na Bíblia de alguém sério e comprometido com Deus. Coisa rara em nossos dias, afinal, os tempos mudaram. A Bíblia fala de um homem chamado Abrão. Ele recebeu diretamente de Deus uma ordem. No entanto, Deus não especificou para onde. Só disse, vá, saia e eu vou lhe mostrar para onde você deve ir. Hoje, sabemos muita coisa sobre Abrão, cujo nome foi alterado para Abraão, porque obedeceu a ordem de Deus e assim foi considerado pelo Senhor o Pai da Fé. Todos os seres humanos estão destinados a uma mudança final. Todos entraremos um dia para a eternidade. Pode ser daqui a 50 anos ou mais, mas pode ser hoje ou pode ser agora. Se sua ida para a eternidade acontecesse hoje, para onde você se mudaria? Para junto de Deus ou para longe dEle? Ainda há tempo para mudar de vida. Reconheça que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e aceite-o como seu Salvador. Assim, sua mudança para a eternidade com Deus estará garantida. A mais importante de todas as mudanças é para a eternidade, porque este destino é definitivo e imutável. Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br